Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é sexta-feira, 4 de novembro. Eu sou Thais Herédia, vou deixar vocês agora muito bem informados do que acontece na economia no Brasil e no mundo. Turma, hoje nós vamos gastar um tempo do episódio para falar sobre essa licença para gastar do próximo governo a partir do ano que vem, gastar para além das regras fiscais do país, mesmo elas já um pouco rotas, né, depois de tanto desaforo que levaram nos últimos anos. Mas vamos lá, a licença para gastar fora do teto no ano que vem já tem um nome, então já temos um bom começo, chama PEC da Transição, PEC de Proposta de Emenda à Constituição. A briga agora é sobre o que vai dentro desse pacote, pacote, pacotinho ou pacotão, está mais com cara de querer ser pacotão. Agora aqui é o seguinte, o Congresso Nacional não está vendo espaço para cumprir agora promessa de campanha feita pelo PT, pelo então candidato Lula, antes do governo dele assumir. Então assim, uma coisa é garantir o pagamento dos 600 reais do Auxílio Brasil para os beneficiários, né, garantir que isso continue acontecendo a partir de janeiro. Isso é indiscutível. O aumento real do salário mínimo, uma promessa que inclusive foi feita pelos dois candidatos, também pode entrar nesse embrulho. Agora, a lista que faz sentido político, ou seja, levando em consideração ali outros ajustes no orçamento, que eu já vou detalhar, custa cerca de 90, 95 bilhões de reais. Ontem, quinta-feira, ali entre aliados do presidente Lula e o debate político, já estavam falando em 200 bi, o waiver de 200 bi a partir do ano que vem. Ora, será que faz sentido? Como é que pode discutir para uma conta que vai custar menos de 100, algo mais do que isso? É porque vai querer aproveitar a PEC para aprovar mais coisas. O mercado já disse um sonoro não. Tanto a Lula quanto a todos os seus colaboradores ali do pensamento da política econômica do governo petista. Não aceitam mais de 100 bilhões. É óbvio que se vier a 120, 115, tudo bem, né? Os 100 bilhões é aquela barreira ali que não pode ser ultrapassada. Mesmo assim, o mercado vai apoiar a liberação desse dinheiro, desde que, tem condição aí, óbvio, desde que apareça a nova âncora fiscal do país. Não adianta achar que vai liberar no orçamento e, ah, não, depois eu resolvo o que vai substituir o teto de gastos. Não, isso vai precisar aparecer tudo junto e misturado. É esse o pacote, o embrulho que vai precisar aparecer. Aí aqui tem uma coisa interessante que nós vamos tratar hoje também, que é o seguinte, um erro clássico da política é confundir dias positivos do mercado financeiro com a anuência, a chancela de quem está já no poder ou está chegando para comandar um país. Esse erro clássico da política, ele acaba custando sempre na mesma fatura. Juros mais altos, portanto dívida pública mais alta. Toda vez que há risco, haverá prêmio. Por isso que chama prêmio de risco. Prêmio pra quem? Prêmio pra quem resolver bancar ou financiar quem apresenta risco. Olha, se eu vou correr risco com você, você tem que me pagar mais, né? Essa é a lógica do mercado financeiro. Essa é a lógica do crédito em geral. Pessoa física, pessoa jurídica ou pessoa soberana, né? Fazendo um trocadilho besta aqui com a dívida pública de um país. Então hoje, aqui no CNN Money, nós vamos, eu vou dividir com vocês alguns números pra gente tentar entender o seguinte, dinheiro não leva desaforo, não importa se é o seu, se é o meu ou se é o nosso, esse que vai lá pro caixa do Tesouro Nacional. Então vamos dar uma olhada nesses números, nos cálculos que economistas do mercado estão fazendo pra acompanhar o debate da PEC, da transição, que vai ser o grande assunto até o final do ano. Vou começar trazendo um cálculo feito pelo Gabriel Barros, que é economista-chefe e sócio da Rio Asset, mostrando o seguinte, além do Auxílio Brasil de 600 reais, o que mais que pode caber nessa PEC da transição? O Auxílio Brasil, que provavelmente quase certo vai voltar a se chamar Bolsa Família, de 600 reais vai custar 50 bilhões de reais a mais, porque até 400 reais já tá garantido no orçamento. Então, precisa de 52 bilhões pra pagar os 200 reais a mais e fechar nos 600 de hoje. Aquele adicional de 150 reais por criança de até 6 anos, por família que recebe o benefício, vai custar 18 bi. Então, 52 bi mais 18. Piso da enfermagem. Tem muita gente que esqueceu desse treco. Ele foi aprovado, ele tá embargado lá pelo STF, mas é porque precisa achar a fonte de recurso. Então, enquanto não achar a fonte de recurso, ele não sai, mas mesmo assim ele tem que estar na conta, porque já é uma obrigação. Aliás, tá na Constituição, né minha gente? Toda vez que faz, aprova uma PEC, significa que mexe na carta magna do país, que devia ser pedra, né? Mas tá parecendo mais caderno de rascunho. Mas vamos lá. 14 bilhões de reais o piso de enfermagem. Farmácia popular. Essa é uma política pública que pode sim melhorar, pode ter mais eficiência, pode ser mais direcionada, mas custa 2 bilhões de reais. Olhando pra esse tanto de bilhão, é pouco. Só que essa é uma política pública que veio perdendo muito dinheiro nos últimos anos. Ela praticamente ficou sem recurso agora em 2022. Então, o orçamento precisa rever isso, 2 bi a mais. Merenda escolar, 1 bilhão de reais. 1 bilhão de reais pra resolver um problema de alimentação das crianças. 80% das crianças brasileiras estão na escola pública nesse país. Então, não adianta gastar 39 centavos de real por merenda por dia por criança. Não existe isso. Esse é o gasto hoje. Então, precisa haver um reajuste. Vai custar 1 bilhão de reais. De novo, dentro dessa quantidade de bilhões, tá tudo ok. E, por último, o reajuste real do salário mínimo, que custaria 8 bilhões de reais. Então, com esse tanto de bilhão que eu falei, a conta total feita pelo Gabriel Barros é de 95 bilhões de reais. Ora, portanto, se a conta tá fechada, tá clara, se a disposição do Congresso Nacional em não ficar aprovando promessa de campanha do PT, faz sentido político melhorar o orçamento da farmácia popular, faz sentido político reajustar a merenda. Talvez faça sentido político reajustar o salário mínimo. Agora, isso tudo tinha que estar dentro. A farmácia popular tinha que estar dentro do gasto. Merenda escolar tinha que estar dentro do orçamento. Então, nós estamos tratando aquilo que devia estar no núcleo do orçamento federal como uma coisa extra. Mas, vai lá. Tudo bem. Então, como é que vende uma coisa que custa 95 e pede uma fatura de 100... E emite uma fatura de 150 ou 200, como apareceu ontem ali no debate. Então, o primeiro alerta eu já falei aqui. O mercado não aceita. Ah, e não aceita e daí? Vai chorar na Faria Lima? Não, não vai chorar na Faria Lima. Vai pedir prêmio de risco. Segundo alerta, justificativa política, né? Que eu já trouxe aqui pra vocês. Aí tem uma segunda conta, que é um exercício pra dizer o seguinte. Olha, dado um crescimento X da economia, né? Crescimento da economia significa aumento de receita ou receita garantida de impostos. Então, dado um crescimento X da economia, dado uma taxa de juros real Y, vamos pensar aqui no número, o governo precisa fazer um resultado primário, ou seja, de superávit nas contas, de alguns bilhões ou de uma equivalência ao PIB pra estabilizar a dívida pública. É assim que funciona. Você tem que considerar o quanto o país cresce, o quanto custa a dívida atual, que é a taxa de juros, e quanto você precisa economizar pra garantir que a dívida não continue subindo. Porque é aquela história, se você entra no cheque especial todo mês e o salário já não cobre mais o cheque especial, amigão, a coisa tá feia pro seu lado, a sua dívida só vai subir. Guardadas as dívidas proporções, eu não gosto muito de fazer essa comparação com uma coisa absolutamente complexa, que é a gestão de uma dívida pública com uma coisa tão pesada pra famílias brasileiras que é lidar com cheque especial, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista da estrutura de crédito, é muito simples. Mas ainda assim, eu acho que a gente consegue, olhando bem de longe, fazer essa analogia de que toda vez que eu preciso de mais crédito e eu não consigo pagar o que eu peço, nem os juros do que eu peço, a dívida vai crescer. Obviamente, é aritmética isso. Então, vou dividir com vocês um estudo feito pelo Vitor Cândido, uma tabela feita pelo Vitor Cândido, que é economista-chefe da RPS Capital, que mostra o seguinte. Se o PIB de 2023 crescer 1% e o juro real, ou seja, já descontado a taxa de inflação, for de 4%, o governo federal vai precisar de um superávit de cerca de 2,5% para estabilizar a dívida. Então, presta atenção. O PIB cresceu 1%, a taxa de juro real descontada a inflação é de 4%, o governo precisa de um superávit, precisa sobrar dinheiro nas contas, o equivalente a 2,4% do PIB. Vamos dar uma olhada agora na previsão, juntando aqui o que está no Focus, aquela pesquisa feita pelo Banco Central, e o que já está na lei orçamentária. A previsão do PIB para o ano que vem não é ainda de 1%, pode até ser, mas está ainda em 0,64%. A previsão para o juro real do ano que vem é acima de 6%. Então, significa que o custo da dívida vai ser maior do que esse exercício feito pelo Vitor Cândido. E já há um déficit contratado para o ano que vem, as contas já estão no vermelho no ano que vem, em um equivalente a 0,6% do PIB. Então, ora, se eu preciso de um superávit de 2,4%, com a economia crescendo 1% e o juro real menor que ele vai ser, e eu tenho, na realidade, já um déficit nas contas, o que vai acontecer? A dívida pública vai subir. É essa trajetória, é essa dinâmica que preocupa e que acende o alerta sobre a solvência do país. Aliás, foi essa trajetória, num patamar muito menor do que o que nós temos hoje. Hoje, a dívida está em 77% do PIB, mas ano que vem vai voltar para a casa dos 80%, o que é um patamar muito elevado para países emergentes, é para essa trajetória que se olha para medir o risco e a solvência da dívida soberana de um país. Portanto, estamos diante de uma situação em que a matemática não fecha, a dívida vai subir. Então, o esforço fiscal exigido do próximo governo, quem quer que fosse o próximo governo, do Estado brasileiro, o esforço fiscal exigido do Estado brasileiro é muito maior do que o atual para impedir que haja um descontrole da dívida pública. Essa é a situação que está diante do gestor, diante do próximo governo. Eu quero trazer aqui para vocês um trechinho da nossa entrevista com o Sérgio Vale, comentarista de economia da CNN, falando um pouco do que eu comentei na abertura do episódio, que é essa percepção de que o mercado financeiro indo bem seria como uma anuência, uma chancela para esse debate fiscal. O mercado brasileiro tem se descolado dos dias negativos lá de fora. Há uma entrada maciça de investimento estrangeiro aqui. O Brasil, entre os emergentes, é sim uma ótima opção. Os ativos estão baratos, a moeda brasileira está desvalorizada, ainda está desvalorizada, mesmo com a valorização que o Real sofreu nas últimas semanas. O Brasil tem um portfólio de investimentos baseado em empresas ligadas a commodities, que têm solidez, que são empresas bem geridas, que têm boa governança, casos das mineradoras, casos inclusive da própria Petrobras, que aliás nós vamos falar dela daqui a pouco, não pensa que eu esqueci, que eu não esqueci não. Então, o Sérgio faz essa avaliação, né, do que é o movimento do mercado de agora. Ontem, por exemplo, foi mais um dia em que a Bolsa brasileira se descolou do que aconteceu lá fora. Fechou praticamente estável num dia em que todo mundo perdeu. O que é esse comportamento do mercado diante do desafio fiscal do país? Vamos ouvir. Essa anuência não significa uma liberdade para gastar. Na verdade, o mercado está vindo com a ideia de que você vai ter uma responsabilidade fiscal pela frente. Quer dizer, esse equilíbrio delicado que a gente vai ter em 2023, que o mercado sabe, que tem um waiver, que aconteceria também se o Bolsonaro tivesse sido reeleito. A gente talvez estaria falando em números diferentes, mas também esse gasto extra aconteceria no governo Bolsonaro. Mas, ao mesmo tempo que esse gasto o mercado sabe que vai vir no ano que vem, e eu acho, de novo, vai ficar entre 100 e 150 bi, e vai precisar vir uma nova regra do teto. E talvez esse é o calcanhar de Aquiles que a gente vai precisar acompanhar aí pela frente. Como é que vai ser o novo desenho dessa regra? Como é que ela vai ser implementada? Que esse vai ser o ponto essencial. O mercado, por enquanto, está dando aí o benefício da dúvida, mas a gente vai querer saber logo como é que isso vai ser encaminhado. O Sérgio usou hoje uma expressão no Money mais cedo na TV que eu achei muito interessante, que ele disse assim, é pouca perna para muito calcanhar de Aquiles. São alguns, acho que quando a gente fala da questão fiscal do país, da alocação do recurso público, nós estamos falando, de alguns calcanhares, quase como uma centopeia. Um desses calcanhares de Aquiles é exatamente ela, a Petrobras. Pois bem, a Petrobras anunciou ontem duas coisas. Primeiro, o balanço do terceiro trimestre, já com o mercado fechado. Mas antes disso, divulgou o programa de antecipação de dividendos que foi aprovado, pouco mais de, pouco mais não, mais de 43 bilhões e meio de reais em duas parcelas, tipo parcela no juro aí, sem entrada, sem juros. A primeira parcela agora em dezembro e a segunda parcela agora em janeiro. Ontem deu uma confusão danada essa discussão dos dividendos, porque a presidente do Partido dos Trabalhadores, Glaze Hoffman, fez uma postagem nas redes sociais, dizendo, olha, está aí, Petrobras vai dividir 50 bilhões de reais em investimentos, então já estava antecipando um número que era um número que ninguém sabia. A Petrobras é uma empresa de capital aberto, não pode ficar soltando o dado dela assim, do nada, isso é contra as regras de mercado aqui no Brasil, aliás, do mundo inteiro, aqui não é diferente, e reclamando que o dinheiro para o dividendo, que vai para o bolso dos acionistas, prejudica os investimentos da Petrobras. Aí, o que rolou? além do todo o bafafá nas redes sociais, a própria companhia se pronunciou dizendo, olha, primeiro, a política de dividendos da Petrobras, ela está absolutamente estruturada, baseada no nível de dívida, a dívida da Petrobras tem que estar abaixo de 65 bilhões de dólares e está abaixo de 50 bilhões de dólares, lembrando que a Petrobras, no final do governo Dilma, chegou a ter a maior dívida corporativa do mundo, era mais de centenas de bilhões de dólares, então a dívida da Petrobras está controlada e não há nenhum investimento represado, nem do ponto de vista financeiro, nem do ponto de vista orçamentário, quer dizer, o plano de investimentos, Petrobras dizendo isso em comunicado, o plano de investimentos da Petrobras vai muito bem, obrigada, e a distribuição de dividendos faz parte da política de negócios da companhia e está tudo ok. Então a discussão aqui é o seguinte, não quer distribuir dividendos, então quer fazer o quê? Porque afinal de contas, espera aí, parênteses, o Tesouro Nacional vai receber uma boa parte desse dinheiro, vão ser 12 bilhões e meio de reais, o BNDES, que também tem ações da companhia, vai receber 3 bilhões e meio de reais, então aqui nós já estamos falando de 16 bilhões que vão para o Tesouro Nacional, que vão para o governo federal, que é o acionista majoritário da companhia. Então nós estamos discutindo aqui o seguinte, qual é a política de negócios da Petrobras? Qual é a política de investimentos da Petrobras? O pagamento de dividendos faz parte dessa política, então hoje a política de negócios é distribuição de dividendos a partir de uma premissa X, essa premissa foi cumprida, e a partir de um plano de investimentos Y. O plano de investimento está sendo cumprido, a Petrobras é a empresa que mais investe no Brasil, são 10 bilhões de dólares por ano. Então a discussão é a seguinte, olha, não queremos mais esse plano de negócio, nós queremos que a Petrobras invista mais e queremos que ela invista em outras coisas. Tem uma apuração do Pedro Duran, que é o nosso repórter aqui, dando conta de que tem uma pessoa que tem sido muito ouvida pelo Lula para discutir o que vai ser da Petrobras, que é o Sérgio Gabrieli. O Sérgio Gabrieli foi presidente da Petrobras, do governo Lula, de parte do governo Dilma, e foi responsável por uma gestão considerada extremamente temerária. Foi na gestão dele que a Petrobras fez as refinarias do Nordeste, do Norte e do Nordeste, ao custo mais caro do mundo e que até hoje não operam com 100% da sua capacidade. Fez a negociação de Passadena, que é aquela refinaria que foi comprada por um preço absolutamente fora do padrão dos Estados Unidos, depois vendida pela metade do preço. Esse foi o fio da meada que se desenrolou depois para todos os erros e a corrupção da Petrobras. Mas aqui nós estamos falando de uma gestão temerária com relação ao investimento. Quer dizer, a Petrobras usava a caixa para segurar o preço dos combustíveis. Então, o responsável por essa gestão tem sido consultado sobre o futuro da companhia. Então, aqui já tem uma coisa que chama atenção. As ações da Petrobras estão indo bem porque, enquanto não mudar, ela continua sendo gerida e continua dando resultado. Então, a discussão é não quer distribuir dividendo? quer fazer outro investimento? Que tipo de investimento é esse? Qual a eficiência dele? Vamos repetir aqui o jargão. Petrobras não faz política pública. Quem faz política pública é o governo, que é o maior acionista da Petrobras. Então, em vez de pegar o dinheiro, botar no caixa e gastar como bem entende, pega o dinheiro, bota no caixa e direciona para aquilo que é importante. Essa é uma decisão de governo, não é uma decisão de companhia. E, o que eu sempre digo aqui, os investimentos na Petrobras, quem banca é o seu próprio resultado e o acionista privado. O governo brasileiro não bota dinheiro na Petrobras há muitos anos. Aliás, a última vez que colocou dinheiro foi para fechar o caixa, não foi para fazer investimento. Então, precisa ter muito cuidado com isso. Nós estamos falando aqui, sim, de grandes acionistas institucionais, riquíssimos, que moram, sei lá eu, numa ilha maravilhosa no Tahiti, mas nós estamos falando de milhares, centenas de milhares de brasileiros que são acionistas da Petrobras também e que, portanto, estão financiando a companhia como acontece no mercado de capitais. Vocês que acompanham o podcast do Money sabem que a gente está falando aqui de quem está investindo na economia real. Você comprar a ação de uma companhia, você está investindo no negócio, em vez de financiar o Estado, por exemplo, comprando título público. Então, é uma lógica de desenvolvimento da economia que o Brasil está começando a aprender. Vamos com calma, vamos devagar com a dor e vamos ouvir o Sérgio Vale falar sobre essa expectativa pela nova gestão da Petrobras. Pois é, a Petrobras está pintando para ser de novo qualquer de Aquiles do governo Lula pela frente como foi no passado. Essa questão dos dividendos, a questão que vai aparecer pela frente muito provavelmente sobre a política de preço, tentativa de interferência que vai ter do governo em relação a isso. Então, além dos nomes do ministro da Fazenda, do presidente do Banco do Brasil da Caixa e do BNDES, o presidente da Petrobras, quem que vai ser também vai ser extremamente importante para a gente saber identificar um pouco o caráter de intervenção que o governo vai querer fazer. O mercado vai reagir como tem reagido ao longo dessa semana nessas tentativas de intervenção em relação ao que pode ser Petrobras no futuro e a gente pode ver aí uma queda muito forte de preço, uma possibilidade de você começar a ter investidor sair da Petrobras de forma maciça ao longo dos próximos meses e o governo precisa ter muito cuidado para não repetir os erros do passado. Tudo que você citou anteriormente não deu certo em outros momentos do passado, especialmente no primeiro mandato da Dilma, foi um dos elementos que ajudaram a Petrobras a afundar como afundou. Ela começou a se organizar nos últimos anos, faz uma política de investimento muito mais adequada hoje e isso não deveria mudar. Mas a gente sabe que o PT e o próximo governo tem aí uma tendência de intervenção e de interferência muito grande, especialmente na política de preços, que ainda vai dar muito problema pela frente. gente, por último, não menos importante, antes de terminar o money, quero só passar aqui pela abertura dos negócios lá fora. Os futuros americanos e europeus abriram o dia em alta, tem uma tentativa aí de, pelo amor de Deus, não passar cinco dias perdendo sem parar, porque segunda, terça, quarta e quinta foram dias de perdas. Primeiro a expectativa pelo Fed, depois a pancada do Fed e a pancada de Jeremy Powell. Então, hoje, parece que tem uma tentativa ali de respirar, botar a cara para fora da água. O dado mais relevante é o payroll, que é um dado de mercado de trabalho, que é uma das maiores preocupações de como anda a economia americana e, portanto, pressionando a inflação e, portanto, pressionando o Fed a manter os juros lá em cima. Então, a semana pode terminar mais ou menos com a turma com a boca para fora da água, tentando respirar um pouquinho ou não. Vamos aguardar e ver como vai ser, mas na segunda-feira a gente traz toda a repercussão aqui como sempre. O Money de hoje, sexta-feira, dia 4 de novembro, fica por aqui. Bom fim de semana para todos. Até segunda-feira. Um beijo. Com a apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização Felipe Gomes. Coordenação técnica Paula Weimber e Felipe Gomes. Coordenação de produto Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br barra podcasts.